Olha lá, aditivada também, comum, ah, cara, tô em dúvida, eu vou abastecer aqui mesmo, hein, 15 centavos, é, vamos abastecer aqui Eu falei pra vocês que eu sou meu hino de vaca, mas às vezes não compensa, né, às vezes é um tiro no pé, mas já encostei aqui, vou abastecer aqui mesmo Parar aqui pra tirar uma foto no letreiro E estamos chegando na cidade de Nova Olímpia E eu não vou mostrar muito a cidade assim, com bastante detalhe, pessoal, porque já tem um vídeo no canal É, vou ver se eu deixo o link aí na descrição pra quem tiver curiosidade de conhecer Nova Olímpia Mas pode ver que aqui o mato tá alto também, pessoal, galerinha lá jogando bola É, então como já tem um vídeo, pessoal, aí de Nova Olímpia, eu não vou tá mostrando toda a cidade Mas eu vou mostrar aqui, é, vamos cortar a cidade bem no centro Cortar a cidade, passar pela cidade bem no centro, então eu vou mostrar pra vocês Parar ali também pra abastecer E aí, a próxima parada agora vai ser pra gente fazer um almoço Porque a minha barriga já está reclamando E aí, a próxima vez em Parar aqui para tirar uma foto no letreiro Tirar uma foto da aventureira Tá vendo Aí É uma menina, uma irmã sua, mas essa é do modelo mais antigo Vamos continuar, deixa eu tirar uma foto minha aqui também, tirar o capacete, tirar uma foto Para a gente ir ali, abastecer e continuar, senão vai ficar muito tarde Fotos tiradas, bora então Olha, tem o posto da Petrobras aqui, hein 4,99 A Comum e a Gold 5,9 Tem outro posto ali na frente, vamos ver como que está lá nele Mas eu acho que eu vou acabar abastecendo aqui mesmo, porque Petrobras, né, dá um pouco mais de confiança Mas vamos ver a diferença que está de um para o outro Porque eu já abasteci naquele ali Olha, de 15 centavos a diferença E aí, pessoal E aí, pessoal E agora O que nós fazemos, hein Vamos abastecer nesse Que é mais barato E aí, menina Agora estou em dúvida 15 centavos É uma diferença boa, né Eita E agora E agora E agora, hein E agora O que nós fazemos Olha lá Aditivada também Comum Ah, cara Estou em dúvida Olha, vou abastecer aqui mesmo, hein 15 centavos É, vamos abastecer aqui Eu falei para vocês que eu sou mãe de vaca Mas às vezes não compensa, né Às vezes É um tiro no pé Mas já encostei aqui Vou acessar aqui mesmo Deixa eu colocar lá no Cavalete Para encher bem o O tanque Tá bom, amigo Completar a gasolina Esse negócio aqui Sempre em rosca Para abrir Um poço bem ajeitado Vamos ver o que deu ali 15 reais E nove centavos 3 litros Conto 112 Obrigado Passar o cartão, amigo Tá Pegar aqui E lá passar o cartão Obrigado, amigo Nada Abastecido E pago 15 reais E nove centavos Nota Sempre coloco o CPF Na nota Sempre dá Para bater Alguma coisinha No final do ano No No IPVA dela No nota Paraná Não sei se aí No estado de vocês Dá para fazer isso Mas aqui no Paraná Tem a nota Paraná Que se você colocar o CPF Você vai Cada nota fiscal Depende do produto Tem uma porcentagem lá Que eles te devolvem Aí dá para você Ou retirar Dá para você retirar E Transferir para sua conta Ou você Abate no IPVA Do veículo Do veículo que está Do veículo que está no seu nome E agora pessoal Olha o som Só para vocês Só para vocês Ter noção Do que eu escuto Colocar o fone aqui E pegar pessoal Colocar aqui agora Vamos ver no mapa Quanto Quantos KM Ver aqui Onde a gente tem que parar Para almoçar ali Tirar ela aqui no pezinho Ô meu filho Por que você desconectou Da internet Eu roteio A internet De um celular Para o outro E agora hein O que que não está ali Será que é essa Não é Que já estava automática O que que não está pegando mais Ah meu Só faltava essa hein Não Aqui está desligado Ó Ah que eu tinha apertado No Wi-Fi ali Vamos lá E agora Se conecta aqui Olha lá Conectou Agora vamos abrir aqui O mapa Não estou em Maringá não Fih Abriu o mapa errado Agora desligou Foi tudo É cada Uma Que eu vou te contar Que não dá duas Não sei por que Aê Vamos ver aqui Cadê Onde que eu tenho Que parar Estamos aqui Na entradinha da cidade Vamos atravessar ela aqui Esse celular está ruim Cadê o negócio aqui Vila Santa Mônica Aqui que vamos parar Ó Aqui Vou até marcar aqui Colocar na rota Para nos 10km Pessoal 10km 12 minutinhos Estamos lá Então bora Estou esquecendo Nada Está tudo aqui Nos bolsos Vou virar por aqui GPS Passar pelo centro E agora sim Agora atualizou E aqui fica o estádio Municipal Recinto de rodeio Aqui não Aqui é a polícia Aqui ó Virando aqui Na verdade Mas nem pode mais virar E a placa está ali Falando que é para cá Mas ali ó Lá naquele arco Fica a entrada Tem uns rodeios bons Aqui em Nova Olímpia Eu acho que teve Esses dias para trás Mas eu não sou de Muito nessas festas Que tem muita gente Eu gosto de festa Igual aquela que a gente passou De comunidade Que tem poucas pessoas O hospital Municipal E o centro mesmo Agora fica mais Ali para baixo Pessoal Colégio Escola Municipal Não é colégio não Escola Municipal Maria R Tra 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 Tavares Isso Agora o R Eu não sei do que é o R Mas olha que bacana Polícia Militar Polícia Militar Lá era civil Aqui é a militar Militar A câmera municipal Ambulância Atendimento Alguma coisa População Ginásio de esporte Doutor Moacir Laures Pacheco E eu nem pesquisei Aí né pessoal Cidade Gaúcha Para cá Quantos Habitantes Tem aqui Para falar Para vocês No vídeo Mas eu vou deixar Aí embaixo Para vocês Estarem lendo Quantos habitantes Tem aqui Nova Olímpia E eu vou deixar Aí na descrição O link do vídeo Aqui de Nova Olímpia Para vocês Assistirem Beleza 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 Obrigado.